Castelo Branco já foi eleita a segunda melhor capital de distrito para se viver aqui em Portugal. Com essa beleza que está aqui atrás de mim e muitas outras, a gente veio mostrar um pouco de como é viver ou morar aqui em Castelo Branco. E só de chegar na cidade, já fica fácil saber o motivo de ser considerada uma cidade boa para viver. Nota-se um intenso cuidado com jardins, vias e edifícios públicos. Castelo Branco é um dos maiores conselhos de Portugal em dimensão territorial, com aproximadamente 1.440 km² de extensão. Hoje, cerca de 56 mil pessoas vivem nessa cidade raiana, ou seja, que faz fronteira com a Espanha. E nós estamos no centro de Portugal e Castelo Branco pertence ao distrito de mesmo nome. E a gente acabou de parar o carro, a gente está aqui dia de semana, é uma quarta-feira, já se deparou com essa aqui no Parque da Cidade, que é uma construção muito bem feita, muito bonita, arborizada. E a gente está aqui com umas criancinhas aqui atrás, o pessoal passeando. Isso aqui é a vida cotidiana, e é isso que eu quero mostrar na nossa série Conhecendo Portugal. Como é o dia-a-dia, como é visitar, como é passear aqui por Portugal, fora dos grandes centros ali, Porto e Lisboa. E hoje vocês vão estranhar um pouquinho, porque eu realmente me rendi com óculos escuros. Eu não gosto de fazer vídeo com óculos escuros, porque eu gosto de ficar olhando olho no olho com vocês. Mas hoje o sol está muito forte, como eu fiz cirurgia, não dá para eu ficar andando, senão eu vou ficar toda hora engilhando a cara e aí não vai ficar legal para o vídeo. Já que a gente falou de sol, vamos falar um pouquinho das temperaturas. A média anual aqui, ela é uma variação grande, é de 2 a 31 graus. Hoje aqui, até que eu falei para vocês que o sol está bem forte, mas não está um calor excessivo. Está 28 graus. Eu digo que aqui está perto, a gente está pertinho da Espanha, dá uns 50 quilômetros para a Espanha. E também você está a mais ou menos uns 5 minutinhos do sol. Parece que o sol está bem assim em cima, né? Apesar de estar fazendo 28 graus, mas é o que eu falo para vocês. O clima é um pouco seco, né? A gente está no verão, assim, saindo do verão. Mas você sente aquele, tem que passar um protetorzinho, porque senão você vai sair todo marcado daqui. Isso eu gosto de explicar para vocês, porque tem muita gente que tem alguns estereótipos em relação ao clima aqui em Portugal. Fala, ah, o sul é quente, o norte é frio, neva no centro e não é bem assim, pessoal. Aqui, por exemplo, a gente está na região pertinho da Serra, já chegou a fazer quase 40 graus. Então, não pensa que aqui é sempre fio, que vai sempre nevar. Aqui também faz bastante calor. Olha, pessoal, e essa vista aqui é incrível, né? A gente estava lá na frente, que é o parque urbano. Aqui um pouquinho, vocês estão vendo, é o Jardim Episcopal. É um jardim aberto à visitação. Tem ali umas plantas, umas fontes, tem uns locais mais altos, umas esculturas para vocês verem. E uma curiosidade interessante. Tem algumas esculturas, né, de vários personagens. E as esculturas das invasões dos espanhóis, né? Os espanhóis, quando estavam no poder aqui, eles fizeram as esculturas de uma forma pequena, né? Para você ver, existe até o meme escultural, né? A zoação escultural. Todas as esculturas, elas estão no tamanho maior, mas dos reis, né? Que espanhóis que estavam aqui na época, eles fizeram bem pequenininho. Vale a pena você vir aqui, ver uma imagem, fotografar aqui, fica muito bonito. E como que chega aqui em Castelo Branco? E dessa vez eu vou dar como referência Lisboa, que é o aeroporto mais próximo aqui da cidade. De carro, você vai demorar ali em torno de 4 horas. Você vindo pela nacional, não pagando as portagens. Se você vier pela autoestrada, pagando as portagens, você vai demorar ali em torno de 2 horas. De autocarro, que é a central de caminhonagem. É bem do ladinho aqui da estação de comboio, leva em torno de 2 horas e 20 minutos e os bilhetes custam ali a partir de 9 euros. Já de comboio mesmo, os bilhetes custam ali a partir de 15 euros. Tá? Tem uma variação, às vezes um comboio mais rápido é mais caro, um comboio mais demorado é... Um comboio mais rápido é mais caro e um comboio mais demorado é mais barato. Mas ali leva em torno de uma média de 4 horas para você chegar aqui. Então tem a estação de comboio e aqui também tem central de caminhonagem. A gente está aqui na parte mais histórica da cidade, né? A gente está indo para o castelo, por isso que a gente está subindo aqui. E a cidade, a princípio, ela é plana, mas tem essas elevações, sim. No decorrer do vídeo a gente vai mostrando um pouquinho de mais para vocês. Mas além do turismo, pessoal, lembrando, a gente sempre conversa nos nossos vídeos sobre escolas, sobre preço de apartamento, de arrendamento, sobre lazer. Então o nosso vídeo aqui da série Conhecendo Portugal é um mix. Tanto para quem quer visitar, para quem pensa em morar também. Ali em Portugal tem muitas moradias que elas são nesse estilo, pessoal. O que vocês me perguntam, Álvaro, eu quero comprar uma moradia de 20 mil euros para eu reformar, remodelar. É isso aqui. Esse tipo de moradia que a gente encontra para remodelação. Vocês têm estômago para passar por uma estruturação dessa? Fica bem aqui no centro, ótima localização, né? Não estou vendo plaquinha de venda, eu só estou brincando. Mas é muito comum a gente encontrar construções como essa em vários centros de algumas cidades aqui de Portugal. Eu até pensei em fazer um vídeo mostrando isso para vocês verem o estado que está, né? E como pode ser recuperado, como ficaria bonito depois de ficar ser recuperado aqui no centro. Mas esse aqui é um exemplo. Olha aí, para vocês que acham que não tem gente que compra para remodelar, tem sim, ó. Aqui a pouquinho os métodos daquele que eu mostrei para vocês. Tem outro aqui, eles estão mandando toda a estrutura. Aqui provavelmente vai ser uma moradia ou vai ser um local para aluguel. E o que vocês não fazem eu passar aqui para mostrar para vocês? Filma lá para baixo, a gente veio lá de baixo. Daquela parte bem lá embaixo, a gente está subindo tudo isso aqui para mostrar o castelo para vocês e contar mais uma curiosidade. Eu até brinco com a Aline, né? A gente estava brincando um dia desses. Que o nosso estilo de vídeo... É só uma brincadeira, tá pessoal? Com palavras. É um vlogmentário. Que é uma mistura de vlog com documentário. Nem existe isso, a gente só brincou com as palavras. Mas é mais ou menos isso que a gente tenta passar. A gente não gosta muito só da estrutura de vlog, que a gente também gosta de passar informações para vocês. Olha, eu até não entendi bem. Não sei se a própria Câmara de Castelo Branco que está fazendo essa reforma, porque tem as informações aqui. Olha, mas o total do custo da obra é 157 mil euros. Para deixar ela do jeitinho apresentável para uma pessoa, para uma família morar. O castelo, ele foi construído lá para 1412. Porém, era só o castelo mesmo. Essa parte da muralha, essa parte das torres, Elas só foram construídas bem depois, já no reinado do Afonso IV, o Bravo, que fez essa construção. Porque aqui, a cidade de Castelo Branco, era um grande foco de luta contra os espanhóis. Era que era um embate que ocorria, então precisava ser fortificado para defender Portugal. E uma das coisas que me faz viajar por Portugal, olha essa vista incrível que a gente tem daqui da torre. E eu queria aproveitar esse momento também e agradecer aos membros do canal, aos padrinhos e madrinhas, que tornam esse sonho meu e da produção possível. Se você quer se tornar um membro, basta clicar aqui no botão do Seja Membro aqui no canal. A partir de R$2,99 você já consegue ajudar o nosso canal aqui. e a partir do terceiro nível, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, a gente manda umas fotos exclusivas lá, bate um papo, então se você quiser se tornar mais próximo de mim da produção, entra lá. Mas também quero agradecer as pessoas que não podem contribuir financeiramente, mas estão sempre curtindo, sempre compartilhando nossos vídeos, a gente recebe muita mensagem. Olha, compartilhei lá com o pessoal que está querendo ir para Portugal. Isso ajuda demais a gente. A gente agradece de coração a todos vocês. A vegetação, vocês já viram, é um pouquinho diferente, né? Inclusive, não é tão comum, mas a gente encontra já mais aqui para esse lado o cacto, né? E olha o tamanho desses aqui, né? A gente está numa parte aqui onde é só área verde, mas pela estrada mesmo, e a gente encontra, olhando para um lado e para o outro, tem esses cactos maiores, assim. Bom, falando um pouquinho agora sobre saúde, a gente está aqui na frente do hospital público Amato Lusitano. Ele tem uma avaliação 3.1 no geral, uma avaliação média dos hospitais aqui de Portugal, e é um hospital com uma boa estrutura. Só pela fachada aqui, vocês estão vendo que é um hospital cuidado. Isso para mim faz a diferença, né? Às vezes você chega naquele hospital todo mal pintado, todos os hospitais públicos, né? Que acontecem algumas vezes, principalmente no Brasil, mas aqui não, é bem cuidado, bem pintadinho, parece ter uma boa estrutura, a gente olhou ali por trás, tinha entrada para pediatria, urgência. Então, eu acredito que tenha, por ser um hospital público, deve ter todos os atendimentos, né? Todas as especialidades aqui. Também, claro, tem o centro de saúde, né? Para os atendimentos mais básicos, médicos de família. Então, quanto à saúde, fique despreocupado. E olha aqui, atrás de mim é o hospital, que eu acabei de falar. Desse lado aqui é a escola secundária, né? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre educação, sobre ensino, né? Para você que tem filhos em idade escolar, aqui tem todas as linhas, né? De ensino infantário, primeiro ciclo, segundo ciclo, as escolas básicas, secundário. A gente passou por uma creche também, né? Isso, passamos por uma creche agora há pouco. Bem aqui na frente da escola secundária, a gente tem o Instituto Politécnico, também aqui de Castelo Branco. E também tem, de nível superior, tem a escola agrária. Então, para você que pensa também em vir com visto de estudante, talvez seja uma opção. Dê uma olhadinha lá no site, quais são os cursos de nível superior que tem, para vocês verem se se enquadram no que vocês buscam. Ah, e eu tinha anotado aqui, né? Para falar sobre o Instituto Politécnico, já ia esquecendo, né? Aqui tem aproximadamente 32 licenciaturas, tem mestrado, tem pós-graduação, e são em diversas áreas, tá? Tem artes, saúde, tecnologia. Então, faz sentido, sim, para quem quer vir com visto de estudante, dar uma olhada, porque eu acho que tem uma gama excelente de cursos aqui que você pode escolher. Olha, pessoal, e que eu sempre... Sempre não, mas eu deixo alguma indicação de algumas cidades que eu mostro, é o centro de emprego, né? Aqui em Portugal é comum, praticamente todas as cidades têm esse tipo de centro, que é que você pede apoio, né? Cadastro o currículo e vê se tem alguma... Eles podem lhe chamar para ver se tem alguma vaga disponível de emprego, né? Aqui também tem uma zona industrial, se eu conseguir, eu vou passar lá para mostrar para vocês, né? Zona industrial que todas as cidades aqui têm. Castelo Branco já é uma cidade um pouquinho maior, com certeza também deve ter uma zona industrial já um pouco mais forte. Nós, em termos de orçamento para 2023, já temos previsto o estudo para uma nova área de localização empresarial. Essa nova área de localização empresarial terá precisamente lugar naquele espaço à volta do aeródromo, onde a Câmara Municipal já tem um número muito significativo de hectares de terreno. Mas é uma dica que eu deixo para você. Quando vocês chegarem, se vocês procurarem emprego, vejam ou no centro de emprego, ou tem empresas que fazem, né? O Famalicão tinha a Deco, a Kelly, que você cadastra o seu currículo e conforme for, eles vão lhe chamando para entrevista emprego. Isso ajuda bastante. E lembrando para vocês que eu sempre deixo o link de emprego na descrição aqui dos vídeos. Então, se você quer saber se tem na sua área, dá uma olhadinha nesse link e faz a busca por lá. E o que chama a atenção é a arborização da cidade, né? Boa parte das ruas é assim, aqui na parte central. Isso vai deixando a cidade mais bonita, isso chama a atenção. E ela é bem movimentada também. A gente vê um bom fluxo de carros, vê bem as pessoas indo para o trabalho, nos cafés, tudo. Eu já acredito que o movimento aqui de Castelo Branco já é um movimento assim médio indo para o alto, porque realmente tem muita gente na rua, muito movimento. E eu esqueci de perguntar nos últimos vídeos, mas vocês morariam aqui? Eu queria que vocês dessem opinião para a gente ir conversando, ver quais locais que vocês gostam, locais que vocês não gostam, para a gente ir vendo o que a galera que nos assiste está curtindo mais dos vídeos. E para quem não sabe, eu morei muitos anos em Belém do Pará. Ali a gente também morou alguns anos quando eu estava trabalhando lá pelo banco. Um ano e meio, né? É, um ano e meio ali de Morô. Eu conheço bem mais que ela. E aqui me lembra muito, Belém é conhecida por Cidade das Mangueiras, porque tem algumas ruas que as mangueiras ficam assim, né? Isso aqui não é mangueira, mas é muito parecido com o que eu via lá. Eu estou passando aqui, chega a dar até um... Até a calçada. É, até a calçada é muito parecida. Dá até uma saudadezinha da cidade. Vamos dar um 360 álvaro para o pessoal vir. E aí, pessoal, tudo bem? Vou aproveitar esse lugar aqui. Pelo menos se tornou muito especial para a gente, porque lembrou a nossa saudosa Belém, né? Para agradecer vocês que abriram a conta Nômade. Nós estamos surpresos. Eu até escorri umas lágrimas no dia que a gente soube do resultado, porque eu jamais esperava. A gente mais do que dobrou a meta. E eu realmente estou muito, 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 muito feliz. Eu e o Álvaro, né? Estamos muito felizes que vocês abriram as contas. E, para quem não sabe, a Nômade, ela ajuda muito a gente, né? Com essa parceria, a gente consegue mostrar mais locais para vocês e mostrar os locais que vocês pedem e a gente ainda não conseguiu ir, né? Porque uma viagem dessa acaba custando um pouco mais, né? Então, muito obrigada de coração para vocês. Um beijo. Bom, pessoal, e para quem ainda não abriu, tá? É simples. Em cinco minutos você consegue abrir a conta Nômade. É uma conta internacional, aceita em mais de 180 países. Inclusive, vocês que querem vir aqui para Portugal, vocês conseguem ver o saldo de vocês também em euro na conta. É fácil, né? Não tem tarifa de manutenção, não tem tarifa de abertura. E vocês abrindo com o nosso cupom, vocês ajudam muito a gente a continuar essa parceria aqui com a Nômade. O cupom é 2EMPORTUGAL, tudo maiúsculo. Vou deixar aqui na tela para vocês verem como é o cupom. Se vocês abrirem a conta, vocês já estão ajudando a gente. E saindo um pouquinho daquela área ali do centro, um pouquinho mais afastado aqui, eles montaram a... Eles que eu falo a câmara, tá? Montou uma estrutura de lazer imensa. Aqui a gente tem um skate parque grande, aqui para o pessoal brincar. Vem aqui um estádio de futebol, tem até uns jogadores ali também jogando. Tem umas piscinas ali que mais parece um clube gigantesco. As piscinas aqui, eles fizeram como se fosse tipo um parque aquático, né? Aqui como a gente está bem no centro de Portugal, não tem fácil acesso à praia. Então para a população ir para a praia, era muito distante. Então acho que eles, para suprir um pouquinho isso, eles montaram esse parque aquático, né? Essas piscinas aqui que tem uma boa estrutura. Parece um resort, né? Parece um resort, exatamente. Muito bonito. Bom, pessoal, para fazer as compras, né? A gente está aqui no estacionamento do Alsham, tá? Que tem uma estrutura muito grande. É como se fosse um centro comercial, tipo um mini shopping aqui, né? Tem muita coisa aqui dentro. Mas além dele, também tem o Lidl, o Continente, o Pingo Doce, o Intermachê. Então são quase todos os supermercados grandes aqui. Eles estão também aqui em Castelo Branco. Bom, pessoal, agora para vocês que se interessaram, gostaram aqui da cidade. Lembrando, deixa o feedback aqui. Eu quero saber o que vocês acharam do local que a gente mostrou para a gente. E lembrando, pessoal, a gente somos produtores de conteúdo para o YouTube. Então não tem como a gente mostrar muito, senão vai ficar um vídeo de 3, 4 horas aqui e quase ninguém veio assistir. E também a gente, claro, gosta de mostrar as coisas que a gente mostra com calma, né? A gente não é a Globo que mostra ali 30 segundos de qualquer coisa e põe lá no jornal dela, né? A gente gosta de mostrar com calma. Mas vamos lá. O T1 aqui está na faixa dos 120 mil euros. T2 ali na faixa dos 130, 135 mil euros. E T3 ali na faixa dos 150 mil euros. E assim, pessoal, os apartamentos aqui para a estrutura da cidade eu achei num preço muito razoável, tá? Não vou falar que é barato, porque realmente não é barato. Mas eu achei um preço bem razoável em relação a pares de outras cidades, na mesma estrutura que a gente já visitou. Em relação a arrendamento, eu consegui achar algumas unidades, tá? Mas também não são muitas. E o que não foge muito dos arrendamentos aqui em Portugal. T1 ficando ali na faixa dos 550, 600 euros. E T2, T3 ali na faixa 600, 700, 750. Claro, pessoal, todos esses preços que eu estou falando para vocês é só para vocês terem como média na busca de vocês. Vão ter apartamentos mais caros, apartamentos mais baratos, mas tomem como média com os valores que eu já falei, porque eu pesquiso nos principais sites de imobiliários aqui de Portugal. Olha, e antes de eu fazer a avaliação, aqui do lado tem uma pista de patinação. Acho que ali no inverno, na parte do Natal, deve ficar muito bonito aqui. Sempre falo que eu e a Aline, a gente gosta de cidade menor, cidade mais tranquila, mais parada. É o nosso estilo de vida. Mas hoje a gente se surpreendeu em conhecer Castelo Branco. A gente viu uma cidade viva, uma cidade movimentada, uma cidade em que o comércio é forte. Porém, também ainda não está naquele trânsito exagerado, naquele barulho. É uma cidade que eu diria que já está de média para grande. Tem uma estrutura excelente. Tem a parte da zona industrial, tem a rede de supermercados. Tem muita coisa do que é necessário para se viver bem. E como a gente está ali pertinho, mesmo do topo da Serra da Estrela, dá até para ver neve. Aqui é muito difícil, mas ainda tem uma possibilidade de nevar. A gente já viu algumas imagens de neve aqui próximo. Mas, falando sincero para vocês, talvez eu e a Aline a gente consideraria morar por aqui. Tem muito do que a gente gosta aqui nessa cidade. Como eu falei, normalmente a gente não gosta de cidade grande, mas essa aqui surpreendeu a gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Castelo Branco comigo e com a produção. E até o próximo vídeo.